E aí, moleque, todo mundo aqui no Rock'n'Rio, bando de madafuckers. Vem aqui pra ver o que? Calypso, calcinha preta. Calcinha preta eu já vi. Já vi já. Já vimos lá em cima. Pode crer. Let's go. E aí, Batman. E aí, Robin. Tudo bem? Chupando. Você conhece o Mario? Que Mario? A gente comeu a trazer o Mario. All over this fucking place. This next song goes out to Dimebag Darryl. A gente comeu a trazer o Mario. E aí, Robin. O que você gostou do tal, pega no meu prato. O que você gostou do tal, pega no meu prato. O que você gostou do tal, pega no prato. O que você acha que eu vou apoiar o seu sistema? Eu vou acordar quando eu tenho que? O que você acha que eu não tenho que trabalhar? Eu não tenho nada melhor para fazer. O que você acha que eu não tenho que pagar? O que você acha que eu vou apoiar? Eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer. Obrigada.